Em Sorocaba, algumas famílias estão enfrentando problemas para conseguir insumos e suplementos para a dieta de crianças com deficiência. Essa situação ocorre há pelo menos três meses e os pais não conseguem os produtos com a prefeitura. Vamos entender na reportagem da Nicole Bonetti. Esse print foi tirado de um grupo de mães de crianças com deficiência. Em uma conversa, uma delas pergunta, alguém teria dieta 1.5 para vender, trocar o doar? Outra responde, eu tenho, estou precisando de fraldapé adulto, você tem? Em outra, uma diz, mãezinhas, estou atrás do leite 1.5, pois minha filha está precisando e a prefeitura está mandando 1.0. As mensagens são de trocas de insumos entre famílias que há mais de três meses afirmam estar com problemas para receber do poder público itens para os filhos. Algumas delas procuraram a TV Sorocaba SBT para fazer um apelo. Eu tenho dois filhos com deficiência, um de seis anos e um de três anos. O de três anos ele faz alimentação via sonda de gastroassomia e ele necessita de uma dieta que a prefeitura não está fornecendo. Com isso ele está perdendo peso, chegou a começar a desnutrição. Só não está desnutrido devido a um projeto, um projeto Isaac, que nos ajuda, que faz doações, recebe doações e faz doações. E com isso eu estou conseguindo intercalar as dietas e ele não está perdendo mais peso. A Lívia é uma criança especial, ela tem hidrocefalia, paralisia cerebral e tem deficiência visual. E ela faz alimentação via sonda e já está com dois meses que eu não recebo o dispositivo que é o equipo, que serve para a alimentação dela, para passar água, para passar medicação, porque está em falta. E a gente pergunta, eles não sabem. A cultura da ajuda e da solidariedade entre as mães de crianças com deficiência foi justamente o que levou a Fernanda a fundar o projeto Isaac, de assistência, que foi citado pelas mães durante a entrevista. Hoje o projeto recebe doações de insumos de pessoas e empresas e repassa para cerca de 460 famílias que necessitam. O projeto leva o nome do meu filho, por conta da dificuldade que eu passei com ele. Aí foi isso que me fez desenvolver o projeto. Eu entrei dentro do grupo das mães especiais, que é um grupo de WhatsApp que tem de Sorocaba e região, onde eu fui muito bem acolhida por elas e elas me ajudaram no momento mais difícil da minha vida. O que nós recebemos de doações é o que nós doamos hoje para essas famílias que têm as grandes necessidades. O problema é que nos últimos meses a demanda por aqui também aumentou e o estoque está cada vez menor. Essa parte da estante em que ficam os equipos, um equipamento para o transporte do alimento, está praticamente vazia. As dietas também só restaram uma versão em pó. Mas enquanto os recursos existirem, a Fernanda vai ajudar. Estamos aí nas redes sociais fazendo alguns pedidos de fórmulas, dietas e alguns insumos para atender toda a demanda que chega para nós. Hoje, atualmente, o nosso projeto recebe doações e doa e são pessoas físicas e pessoas jurídicas que não apoiam. Nós não temos nenhum contrato fechado com a prefeitura ou poder público para estar fazendo essa assistência. Não temos nenhum vínculo. Enquanto nada muda, são as mães que se apoiam. A gente vai dividindo o pouco que tem uma com as outras. As mães se ajudando, a população se ajudando, porque o poder público está em falta com os nossos filhos. A prefeitura de Sorocaba, por meio de nota, informou que tem ciência do caso e que os insumos estão em fase de compra, com a etapa do pregão já concluída. Nós vamos seguir de olho nesse caso.